Fala Chicão, boa noite velho. Boa noite Wesley. Marcel Wesley. Oi Wesley. Tem uma noticiazinha, acho que vai fazer você arrepiar um pouquinho hein velho. Não sei se a Honda vai ficar muito tristinha por perder um cliente, mas pedi pra cancelar essa nova Twister aí. Boa, fez bem. Três meses já de fila. Não dá não filho. E a moto Nini será combinada a 24 mil e agora 26 e 200 e aquele papo de sempre né. Ah, a culpa não é nossa, não é da concessionária, é da fábrica, aumentou pra todo mundo. Aí eu, beleza pô, tranquilo. 26 mil não condiz não com a moto. Surreal isso daí. Não quero não pô, beleza. Fui na concessionária pra estornar meus mil reais porque eles cobram mil né, pra botar o nome na lista né. Então, aí chegou lá e eles queriam empurrar o termoto pra mim. Não pô, pega uma CGzinha aí pô. Você não já tem mil na casa? Pega aí uma XRE. Chegou nova, chegou hoje essa XRE 190. Eu não pô, obrigado, quero não, quero não. Aí chegou o consultor de vendas também e disse, pô velho, tu já tá três meses na fila. Tua moto pode chegar a qualquer momento. Faz isso não pô, você pode sair hoje se arrepender hein. Aí você já perdeu os três meses de fila. Aí eu cheguei pra ele e disse, negão, abre aí teu sistema e me diga uma data exata agora de que você vai me entregar essa moto. Aí chega ele e aí eu disse, pode perguntar pro gerente ali. O gerente se aproximou também né, disse olha, não tem prazo pra entregar. Tem um cliente até de seis meses também, que ainda não foi possível entregar ainda. Esse cara engana velho. Então velho, eu simplesmente falei, bicho, sabe um nome hoje que retrata essa moto? Essa moto é a moto do conto de fadas. Porque você sonha e acorda sonhando com essa moto. Você paga pela moto e não tem a moto. Se tornou um belo conto de fadas. Porque aqui em Maceió eu só vi uma única moto dessa rodando. E olha, acorda essa cidade o dia todinho. E pra fechar de vez, Chicão, hoje mesmo eu consegui o número da gerente da Yamaha por meio de um amigo meu. E a gerente fez uma baita oferta mesmo, velho. Pela fez 250, pela cor que eu sempre quis, que é a azul. A ponta entrega ainda. A moto hoje custa, na concessionária, 23,123. E pra mim, na condição, ela deixou por 22,500. Falei pra ela, olha, tá ok, pode confirmar. E semana que vem, segunda ou terça, a gente já fecha negócio. Wesley, você me representa total, cara. Muito obrigado, cara. Você representa muitos brasileiros. Muito obrigado, Wesley. Que satisfação ouvir isso, cara. Eu tava aqui vibrando, você tá certo. Foi um áudio realmente que me deixou feliz e vibrando. Primeiro que eu gostaria muito que todos os brasileiros tivessem a sua postura. Sua postura firme. Porque a concessionária, isso pra todo mundo serve, tá? Os concessionários, eles vão fazer de toda forma pra reter seu dinheiro lá. O dinheiro que você fez de sinal. Eles vão fazer de tudo pra reter. Vão lhe enganar, vão mentir, vão te seduzir, vão oferecer tudo que você não vai receber, tá? Tudo pra poder te segurar por mais tempo e te enrolar por mais tempo. E eu faço parte dessa campanha junto com vocês. Você aí, consumidor, você que tá me assistindo. Não sou eu sozinho, não. Você também tá fazendo parte disso. Em não aceitar pagar um valor absurdo pela CB300F. A moto é boa? É. Você aprova, tio Chico? Demais. Tem custo-benefício? Tem pra caramba. Você aprova? Aprovo. Ela é melhor do que as suas concorrentes? Na questão custo-benefício, é. Mas vale o preço? Não vale. Vale você ser explorado, tratado como idiota pelo concessionário? Não vale. Então vamos separar uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vale pegar uma outra marca? Claro que vale. É inferior a essa moto? É. Em algumas situações a potência de uma Dominar é maior, mas não entrega o custo-benefício de uma CB300F. Mas pense comigo. Vale a pena você ser tratado como idiota? Vale a pena você pagar um ágio absurdo pra uma moto que não vale o preço que eles estão praticando? Não vale. Então faça como o Wesley fez. Primeiro que ele praticou o consumo consciente, ele se impôs, ele cansou de ser enganado, porque aquele dinheiro lá, os três meses que ele deixou, o sinal, vamos dizer aí que ele botou mil reais de sinal, que eu acho que ele falou isso, rendeu três meses para o concessionário. O concessionário, ele pegou esses mil reais do Wesley e aplicou. Então esses três meses que ele podia ter rendido aí um dinheirinho, não importa, gente, se é pouco para uns ou muito para outros, é um rendimento. E esse rendimento foi para a concessionária, não foi para o Wesley. Então ele cansou de ser idiota, cansou de ser enganado. Então você que está me assistindo. E aí eu volto para o que eu digo aqui todos os dias. Se eu conseguir tirar dez pessoas da fila cada vez que eu faço a live, se nesse vídeo que você está assistindo, eu conseguir te convencer a sair da fila da CB300F, e você saindo da fila da CB300F e convencer a mais dez pessoas, a gente faz um rombo na Honda Brasil. Faz as contas. Eu estou aqui cinco vezes por semana. Quatro semanas por mês. E eu estou aqui todo dia falando para no mínimo 500 pessoas na live. Se eu conseguir tirar dez pessoas por dia e cada moto custa 22 mil reais, dá para fazer um belo rombo na Honda a longo prazo. Então eu conto com a sua participação, junto com o Wesley, que nos representou. Então faça o seu papel de não ser idiota, de não ser enganado. É a moto do Conto de Fadas. CB300F do Conto de Fadas. Aí como nomeou bem... Perfeito, Wesley. Você foi perfeito, cara. O Wesley nomeou bem essa CB300F. É a moto do Conto de Fadas. É a moto que não existe a pronta entrega. É uma moto que você vai ficar esperando quando a Honda decidir aumentar a produção. Quando a Honda entregar. E se a Honda entregar com o preço modificado. E você trouxa aí esperando, deixando o dinheiro na concessionária. Sendo enganado. E a concessionária rendendo o dinheiro que é seu. E você sem saber qual a sua posição na fila. Porque o vendedor ele leiloa. Ele fala para o outro lá. Você está na posição 10. Você não sabe nem se é posição 10 mesmo. Você está na posição 10. Se você me der mais tanto, eu te boto para receber mês que vem. Ou semana que vem. Então ele está leiloando. Os vendedores, eles leilouam a posição. Que você nem sabe qual é. Você não sabe quanto seu chassi vai ser emitido. Você não sabe qual a sua posição. Eles não falam. Você não tem noção nenhuma. Eles vão dizer, daqui a 30 dias você vai receber. Quando chegar no 30º dia, você não vai receber. Então isso é tratar o consumidor como idiota. Ficar na fila é uma coisa inadmissível. Não fique na fila. Não seja feito de idiota. Saia imediatamente. Vá amanhã no concessionário Honda. E tire o seu dinheiro. Matiu Chico, eu faço o que? Aplica o teu dinheiro. Aplica. Espera. Observa. Quando a Honda decidir aumentar a produção da moto. Quando essa produção estabilizar. E eles tiverem de fato uma fila. comprovadamente que você saiba que você vai receber em 90 dias ou 30 dias. Sem você dar nenhum centavo. Não dê nenhum centavo de sinal. Porque esse dinheiro tem que ser seu rendendo pra você. Quando a Honda chegar e falar assim. Ó, chegou a tua moto. Foi lançado o chassi. Aí você vai lá e paga. Saiu o chassi no teu nome. Você recebeu o documento lá. Tá no teu nome aqui. O chassi. Teu nome. Aí você paga. Beleza. A moto já tá lançada. E você já pagou pela moto. E você já pagou o preço certo. O preço combinado. E não aquele preço especulativo. Que quando chegar. Aí você vai pagar um valor. Um ágil. Um valor adicional. Porque chegou e aumentou. Não negativo. Emitiu a nota. Tá no meu nome o chassi. Eu quero pagar o valor que foi acertado hoje. E não tem valor futuro. Como assim? A Honda hoje tá fazendo valor futuro? Tá vendendo moto com valor futuro? Ô, Ministério Público. Cadê você, Ministério Público? Do Brasil inteiro? Cadê o Ministério Público? Tem que ver isso aí. Vendendo valor futuro? Que maluquice é essa? O povo tá indo na fila. Dando sinal. Os caras botando dinheiro. Rendendo dinheiro em cima do brasileiro. Cadê o Ministério Público nessa bosta? Desse país. Então você aí. Se você se sentir lesado. Você tem três caminhos. Quatro. Quatro caminhos. Que eu vou dizer pra você aí. Você, consumidor. Você mesmo. Presta atenção. Procon. Procon ele resolve. Dependendo do Procon da sua região. Ele pode resolver. Como ele não pode resolver nada. Mas tente. Porque tem Procon atuante. Aqui na Bahia o Procon é atuante. Atuante mesmo. O Procon ele tenta atuar de forma de resolver com as duas partes. De mediar entre as duas partes. Isso é positivo. O Procon, dependendo da região, ele é atuante sim. Aqui como na minha região o Procon é bom. Então busque o Procon. Denuncie. Dois. Vá no Juizado Especial. Você se sentiu lesado? Vá no Juizado Especial. Entre com uma ação. Tio Chico, eu não tenho dinheiro pra advogado. Juizado Especial não precisa de advogado. Três. Vá no consumidor.gov.br Faz lá todo o relato. Bota o nome da concessionária. Bota o nome da Ronda do Brasil. Vai lá. Faça a sua denúncia. Consumidor.gov.br Quatro. Pega o mesmo texto que você fez no consumidor.gov.br Não coloque dados pessoais porque isso é público, tá? Vá, copie e cola no reclameaqui.com.br Tá? Vá nesses... Faça essas quatro atitudes aqui. E aí você vai ver como as coisas melhoram. Tá? E ainda assim, não se submeta a ficar na fila. Tire seu dinheiro. Se a concessionária realmente quer vender a moto pra você, que ela emita o número do chassi. Você paga já com o número do chassi e já com tudo no teu nome. Você paga sem valor futuro. Não tem valor futuro. E a Ronda que trate... Ronda do Brasil que trate de aumentar a produção pra poder aplacar essa demanda que vocês mesmos geraram. Então, o brasileiro, ele precisa acordar. O brasileiro precisa dar valor ao próprio dinheiro. E por último, eu digo, não tem CB300F na concessionária? Vá ao concorrente. Compre a moto do concorrente. Tá? Vá no concorrente. A própria Yamaha, que é o Robin de cuequinha, sempre eterno vice, ela tá aproveitando. Ela tá vendendo a FZ25 com 48 horas de entrega. 42 dias. 48 horas de entrega. Por um preço inferior ao CB300F. Tio Chico, ela é inferior ao CB300F? É. Mas ela é ruim? Negativo. FZ25 é excelente. Tá? É inferior ao CB300F, mas não é ruim. É uma moto durável. Uma moto que indica há anos. Tio Chico, e as outras marcas valem a pena? Sim, vale a pena. Se tiver a concessionária da marca aí na sua cidade, ou num raio de 200 quilômetros, compra. Vai lá, compra. Eu tenho certeza que você vai pagar um valor muito inferior a uma CB300F. E você não vai ser feito de trouxa. Tá bom? Faça isso. Faça valer seu direito. Não caia no conto de fadas da CB300F, do conto de fadas como o Wesley fez. Wesley, parabéns pela sua atitude. Você nos representa, tá? Eu espero que cada vez mais brasileiros tenham essa sua postura. E repito aí, vocês, todo mundo comigo aqui na campanha. Tô levantando essa campanha, tá? Já há muitos meses. Mas agora, tô fazendo aqui pra vocês. Se você conseguir tirar 10 pessoas do seu meio, tire 10 pessoas da fila. 10. Conscientize 10 pessoas. Porque aqui, eu tô fazendo meu papel de tirar 10 pessoas por dia. Eu tô aqui 5 vezes por semana. 4 vezes por mês. E cada moto dessa custa 22 mil reais. Eu tô conseguindo tirar 10 pessoas por dia da fila. Com certeza, tá? Olha o rombo que a gente vai fazer no decorrer dos meses pra Honda Brasil. Aí a gente vai ver se a Honda Brasil, ela realmente vai prestar atenção pra essa movimentação ou não. Então, eu tô aqui levantando esse movimento, tá? Faça a sua parte. Tire 10 pessoas da fila da Honda. E manda aí pra concorrência. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto